Show de prêmios, óticas, precisão, o seu ponto de vista. A cada 100 reais em compras, você guia dois cupons para concorrer a sorteios de prêmios. São eles, televisor, DVD, bicicleta e ventilador. Show de prêmios, óticas, precisão, o seu ponto de vista. Avenida Davilo Matos, Centro de Guarapari, telefones 3261-2465-99896-9114. Show de prêmios, óticas, precisão, o seu ponto de vista.